Pegue uma caixa e com papel conchê branco, embrulhe essa caixa como se fosse para presente. Peguei umas miçangas bem grossas e bem grandes, douradas, para fazer de pézinho da nossa bandeja. Pegue correntes douradas, tem que ser aquelas correntes bem baratinhas, que são bem levinhas, e passe em volta de toda a bandeja. Finalize colocando pedras em volta de toda a bandeja. A Jasmine é uma princesa que tem muito ouro, muitas correntes, muitas pedras preciosas. Então, abusem desse fato, porque vai deixar a festa de vocês muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus